Pois não, sr. Juarez? Doutor, é o seguinte, doutor. Eu estou com um problema, doutor, de gases, sabe, doutor? Agora, doutor, esses peitos que eu solto, doutor, não incomoda não, doutor. Porque nem fede e nem faz o alho, doutor. Inclusive, doutor, depois que eu estou aqui, eu já soltei bem uns 30, doutor. E o senhor nem percebeu ainda. Tá certo, sr. Juarez. Eu vou passar uns comprimidinhos aqui para o senhor. O senhor vai tomar durante uma semana e o senhor volta aqui no meu consultório para vamos saber como o senhor vai estar, viu? Eu não entendia que era do doutor. O doutor não sabe isso. Será que o meu espírito está fedendo e eu não estou sentindo? Entendem, não. Deixa para lá. Doutor, pelo amor de Deus, doutor, o senhor queria me matar. Que remédio é aquele que o senhor passou para mim, doutor? Doutor, eu estou soltando uns peitos agora, doutor. Nem eu estou aguentando, doutor, a cartinha que sou o dono do peito, doutor. Agora, doutor, eles continuam, doutor, sem fazer zoada nenhuma, doutor. Ótimo, sr. Juarez. Já tratamos a sua sinusita. Agora vamos tratar a sua audição.